Solta o bicho, alô comunidade, canta, 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 porto da pedra, no swing, no swing, vamos lá. Sonhei, viajei, virei, virei meu mundo numa utopia, sou verde na imaginação, desci de na missão, em fantasia. Do porto da pedra, foi minha jangada, ao rio e o mar, pra desmendar, na mente a liberdade dos pastéis, a força que vem dos carapés. A vida refletida nessas águas, onde vivem as madras. Oh Iara, oh Iara, é mulher, é flor. Amazônia são guerreiras, a magia é espereira, a floresta abençoa. Oh Iara, oh Iara, é mulher, é flor. Amazônia são guerreiras, a magia é espereira, a floresta abençoa. O tempo é a risa do ar, cacique na aldeia, acalmando o pás. Chamamos de proteção, luxúria e da ambição, do homem que só causa dor. Levanta, levanta, pra lutar mais natureza. Convoca seu povo, nossa ancestralidade, o depaneio se tornou realidade. E caboclo, churema, sobre as bênçãos de Jaci, e por o Maracá. E caboclo, churema, sobre a luz do Jaci, e por o Tampalá. Minha trigo vermelha, auê, auê. Vem de São Gonçalo, ouê, ouê. Onde o tigre é guardião, defendendo o nosso chão. Amazônia é meu legado, e a trigo vermelha, auê, auê. Vem de São Gonçalo, ouê, ouê. Onde o tigre é guardião, defendendo o nosso chão. Amazônia é meu legado, sonhei, sonhei. Viajei de mim, virei meu mundo numa utopia. Sou velho na imaginação, nessa indígena missão. Vem fantasia, do fogo da pedra. Foi minha chagada, ao meio mar. Pra deixar, na mente, a liberdade dos vagés. A força que vem dos carapés. A vida, a vida, a vida, a vida refletida nessas águas. Onde vivem as matas. O Iara, o Iara, é mulher, é flor. Amazônia é São Guerreiro, a magia é Ceneira, a floresta abençoou. O Iara, é mulher, é flor. Amazônia é São Guerreiro, a magia é Ceneira, a floresta abençoou. O Iara, é um brisa, o Iara, é cacique na aldeia, chamando o fubá. Chamando, chamando de proteção, do chúri da ambição, do homem. E só causa dor. Levanta, pra lutar da natureza. Com forte, seu corpo, nossa ancestralidade. Do depanê, se desenvolve a vida. E caboclo, juremar, sobre as minhas ouvidas, assim, reformar a cara. E caboclo, juremar, sobre a luta, assim, fogo mais deusar. Amazônia é São Guerreiro, a magia é Ceneira, a magia é Ceneira, a magia é Ceneira, a magia é Ceneira, a magia é Ceneira. Quando dizem, é quase não, defendendo o nosso chão, a magia é Ceneira. Isso aqui é Porto da Pedra, tem que respeitar. Solta o bicho!